Eu espero que esteja ocorrendo aqui um despertar, que todos possam pesquisar. Quando eu falo de uma morte de massa que está por vir, eu estou falando do final de um ciclo de 70. Estudem sobre os caixões da FEMA. Observe isso que o da sua está falando agora, caixões da FEMA. Existe um cenário de morte de massa provocando para qualquer momento. A FEMA é que já tem o governo americano, já encomendou muitos caixões, não é isso? E já está guardado num depósito, tipo uma área 51 que está guardando um monte de caixões. Espalhado pelo mundo já. Já está sendo espalhado pelo mundo. Você acha que vai ter um genocídio? Existe uma guerra iminente para acontecer. Pare e observa, a Rússia com a China já estão juntas. Houve há pouco tempo, agora, do mês passado, exatamente do dia 11 ao dia 15. Você acha que a hora que o mundo estiver unificado, o anticristo vai ser o governador do mundo? Na verdade, olha o que está acontecendo. Nós chegamos agora a 8 bilhões de seres humanos espalhados em todo o mundo. Quem está por trás da ordem mundial? Eu falo, 13 famílias específicas. Você pega os principais, Rockefeller, Rockefeller, Morgan, Bush. Os Bushes estão? Sim, sim. Os Soros. Fala muito no Soros. Eles também. A Bush é a 5ª família mais rica do mundo. Eles controlam. A economia mundial estagnou, parou. E aí, como é que eles fazem? Eles precisam destruir e matar. Como é que eu vou construir novamente um SBT aqui? Eu preciso destruir o SBT aqui para poder construir novamente. Assim é. E destruem. Isso não é agora. Se você parar para analisar e estudar porque tem história, isso são ciclos da humanidade. Em determinado momento, eles matam, eles destroem, para depois reconstruir. Eles ficam controlando. Nova ordem mundial, sob iluminatis, sob maçonaria. O que acontece ali é que ambos estão na mão deles. Qualquer um que ganhasse para eles estava bom. Então, eles decidem. O povo, na verdade, é... O povo é... Posso falar a palavra bem clara? Mas você acha que houve ou não houve fraude na urna, nessas eleições? Eu, na verdade, eu coloco que tem fraude nas unidades eletrônicas. Eu entro no voto de abstenção, vou pagar 3,50, justamente porque eu não estou de acordo com as unidades eletrônicas no país. Mas você sabe que o problema não é pagar 3,50, é pegar a fila do banco, né? Tem essa. Essa é a verdadeira punição por você. A punição é a fila, não é o dinheiro. Você acha que você lançou moda essa eleição? Porque ontem eu vi um monte de artista da Globo indo votar com um livro. E eu vi você fazendo isso muito antes deles, olha aí. Você já ia votar com um livro na mão muito antes. E outros artistas da Globo pegaram o livro. Projeto, Timitura. Não, sei lá, é o Livros. 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 Diz a palavra que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Da senhora não está pegando religião. Não estou falando de religião, estou falando de Jesus Cristo. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. O poder e o sistema religioso estão muito preocupados com um cisco nos olhos dos outros, mas não conseguem ver a traga que estão nos seus próprios olhos. Vem com o dedo acusador. E muitas pessoas hoje estão se afastando de Jesus Cristo justamente por causa desses falsos profetas. A minha maior preocupação e a minha maior mensagem que eu gostaria de deixar para todos é que existem aqueles que não se corrompem, que não estão à venda. Que são adoradores verdadeiros de Jesus Cristo. Só isso. Não estou falando de religião, não emprego religião. Diz a palavra de Deus que a única religião que ele considera como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se corromper com esse mundo. O resto é o homem comercializando a palavra. A minha missão foi poder falar de amor e poder também passar aqui, passar para as pessoas de uma forma bem clara, que Jesus é verdadeiro e que nada está oculto aos olhos do Senhor. Não como religião. Guardem isso. Nós nunca estamos sozinhos. Então você pega os teus problemas, as suas ansiedades, as suas aflições, conversa com ele e você vai ter vitória. Guarda isso. É real. Você fez durante as eleições ateu dizer glória a Deus. Glória. Glória. Você sabia disso? Glória. Tem ateu que te encontra na rua e fala, fala glória a Deus. Gente que não acredita em Deus estava falando glória a Deus na internet. Isso é muito bom. Todas as religiões falaram glória a Deus. Foi proposital? Sabe o que é interessante? Que tem muitos que estão de terno gravata com a Bíblia embaixo do braço que estão piores do que muitos ateus. Tem muitos ateus aí que estão com Jesus dentro dele. Que tem ele, ele proporcionou amor. Ele trata o próximo como ele gostaria de ser tratado. Ele só é ateu porque não falaram pra ele ainda de Jesus Cristo da forma que Jesus é. Entende? Aí as pessoas estão vendo ali, todo mundo pedindo muito dízima, muita oferta e botando no seu próprio bolso, enquanto o povo está morrendo e sofrendo. Você pega a passagem bíblica muito interessante. As pessoas na época de Jesus, pós a passagem de Jesus, os discípulos estavam ali. As pessoas pegavam tudo que tinham, vendiam tudo, colocavam aos pés dos discípulos. E esses distribuíam de acordo com a necessidade de cada um. E não tinha ninguém necessitado no meio do povo. Aí começa a grande transformação, começa a grande mudança. Eu acho que esse é o caminho. Eu hoje, pós o resultado, eu não mudaria nada. Eu faria exatamente a mesma coisa. Mesma coisa? A mesma coisa. Não mudaria nada? Eu viria novamente candidato à presidência da república, mesmo sabendo que o resultado... Falando as mesmas coisas, não teria mudado nada. Eu tenho... A estratégia é a mesma. Eu tenho... Nós fomos vitoriosos. Quanto custou a sua campanha? Hoje nós gastamos menos de 8 mil reais o total. Hoje nós vamos fechar. Nós só... Nós entramos com... Foi doação. Eu não aceitei o fundo partidário nem o fundo eleitoral. Foi menos de 8 mil reais? Menos de 8 mil reais. E você ficou na frente de candidatos que tinham muito mais dinheiro, não? Você ficou na frente de quem? Meirelles, Marina... O Meirelles colocou 20 milhões do próprio bolso na campanha. E falam que você é que é um homem de fé. Esse tem muito mais fé. Duas coisas. Primeiro, o cabo da ciôla é o homem de fé. Mas o Meirelles pôs 20 milhões do próprio bolso. E o Meirelles fala que é um bom investidor. Ele investiu 20 milhões da própria campanha. Você ganhou do Meirelles. Marina. Marina. Álvaro Dias. Álvaro Dias. Boulos. Boulos. Com 8 mil reais. Foi. Foi justamente para poder mostrar para o povo que nós podemos estar lá dentro e não nos corromper. Nós podemos entrar lá e não nos corromper. Nós devolvemos dinheiro do Congresso Nacional. Hoje eu mostro para todos a minha conta bancária. Eu mostro a minha vida e não tenho vergonha de mostrar. Sou um jovem que eu não tenho bens. Eu não tenho bens materiais. Eu não tenho um carro. Eu não tenho uma casa. Mas o que eu tenho dinheiro nenhum pode comprar. Que é a presença do Espírito Santo de Deus. Isso aí não tem nada melhor. Mas olha, Cabo. Com 8 mil, você ficou na frente do Meirelles, que é do PMDB, e pôs 20 mil. Até o Bonner ficou espantado, olha. Eu preciso aproveitar essas palmas e eu preciso falar que é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Essas palmas podem ser até melhor. Vem cá. Tá bom. Muito sem louro, meu Deus. A primeira vez que eu te vi, eu nem sabia que era você, mas eu já te conhecia. Eu até quero explicar a todos. A presença do Espírito Santo de Deus é muito verdadeira. Existe uma batalha e essa batalha está no plano espiritual contra principados e potestades. Existe uma guerra espiritual acontecendo. E quando você fala de Jesus Cristo, você sai com a vitória. Isso é a presença do Espírito Santo. É ele cortando o laço. É ele... A luta está no plano espiritual. Então você não luta de forma natural. Quando você está nessa presença... Por exemplo, eu estou aqui e estou cheio da presença de Deus. Se eu me soltar aqui, vocês vão ver rodando aqui também. Seria demais. Você fica à vontade. Aliás, você sabe que quase... Eu pensei seriamente em ser pastor uma época da minha vida. E eu já vi muito isso acontecer na igreja. Só que eu nunca vi... Nunca entendi como é que você consegue girar tanto sem ficar tonto. Olha, Danilo, eu vou... Eu já vi pessoalmente muitas vezes. Eu vou falar, mas como é que você se cara consegue? Eu quero até revelar a todos que no momento da campanha nós estávamos nos montes. Eu ficava nos montes, jeorando, jejuando e pedindo a Deus que ele me desse sabedoria, discernimento. E quando nós permanecemos, nós estávamos lá, o SBT foi a primeira equipe que foi lá. Hoje eu estou aqui em gratidão ao SBT. Gratidão a todos que foram lá. Eu falo que eu não estava com desejo de vir. O meu desejo era ficar calado e em silêncio agora. Porque eu acho que eu falei até muito. E chega um momento que você tem que aguardar os sinais. Deus vai mostrar para o povo brasileiro, para a nação brasileira. Deus vai mostrar aos falsos profetas. Vai mostrar que o Brasil tem solução sim, desde que o povo clame. E um dos motivos que eu estou aqui, irmão, é que nós nos encontramos naquele dia do debate. Você é um homem de Deus. Você é um escolhido. Você é um servo do Deus vivo. Aqui no teu programa, você passa luz. Você pode brincar, mas você está passando verdade. Você está passando pureza. A presença do Espírito Santo de Deus está na tua vida. Eu sei que existem decepções com muitos. Mas o homem faz que com isso aconteça. Homem trai, esposa trai, marido trai, mãe trai, pai trai, filhos trai. Mas Jesus não trai. E você é um mensageiro. Você é um pregador. Você é um ministro da palavra. Está vendo aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas você acha, Carlos, sendo bem sincero, você acha que Deus pode habitar em um lugar onde está o Diguinho? Sim. Lógico que sim. Você acha que o Diguinho habita nele o Espírito Santo ou a trindade inteira? Porque, Carlos... Vem cá. Sabe qual foi a maior hora, Pé? Esse monte ainda era um monte baixo. Mas eu tive, onde vocês foram conosco, o SBT esteve, nós estávamos em uma altura bem elevada. E ali estava pegando tudo. Foi o Cabrini que esteve lá? Não foi o Cabrini. O Cabo Daciolo vai orar para você no camarim, hein? Amém. Olha, eu queria até aproveitar e dizer para todos, ousem profetizar. Da boca pode sair bênção como pode sair maldição. Abre a boca e profetize. Falem, falem, continue sonhando. Que possa chegar essa mensagem a todos os brasileiros. Fiquem sonhando. Verbalize. Não deixa o inimigo roubar os teus sonhos, não. Porque ele vem de várias formas. Ele vem com pessoas próximas de você para falar, ah, não dá, não tem jeito. Tem jeito sim. Verbalize o teu sucesso. Verbalize a tua vitória. Vai até o final em busca do teu sonho. Porque aqui é uma grande passagem. Aqui diz a palavra que passou dos 70, chegou dos 80, é fadiga e cansaço. Então é o momento de lutar e perseverar aí agora. Faça algo verdadeiro. Profetize. Faça algo verdadeiro. E você vai ter vitória. Tem vitória para todos aqui. Muito bem. Vai orar. O bailarino namorou uma menina que depois ele falou que ela era bruxa. É verdade. E depois a gente tem acontecido coisas estranhas. Depois ore por ele no camarim. Tá bom? É verdade isso aqui. Agora, falando em profetizar, Ah, você falou que Deus ia te dar vitória com 51%. Foi um ato de fé ou Deus passou fake news para você? Não. Não é real. É que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é um tempo determinado por ele. Para Deus um dia é igual mil anos e mil anos é igual um dia. Eu profetizei. Eu creio que vai ocorrer isso. Eu creio que vai acontecer. Você pretende na próxima eleição estar lá com o presidente? Olha, eu particularmente, eu não viria candidato a nenhum outro cargo que não fosse a presidência da república. Mas o momento agora do Daciolo é o silêncio. O momento agora é de buscar mais, buscar mais intimidade com Deus e esperar os sinais e maravilhas. Porque se não houvesse sinais e maravilhas, nunca vão crer. Isso diz a palavra. O povo precisa ver sinais. E eu creio que virão os sinais. Vai ficar muito claro para todos. Vai ficar muito claro para todos que existe servo do Deus vivo. E que Deus, o futuro, a Deus pertence. Tem algo pré-determinado já no futuro e vai ocorrer. E você tem o poder de escolha, o livre-arbítrio. Você escolhe. Pratica o bem e você vai ter vitória. Trate próximo da maneira que você gostaria de ser tratado e você vai ter vitória. Independente do resultado da campanha, eu me sinto um vitorioso. Eu ganhei essa lição. Eles não entenderam ainda. O povo está tratando glória a Deus. Podem estar brincando, mas estão falando glória a Deus. Então está tendo glória no céu também. Tem vitória. Sobre isso de trate o outro como você quer ser tratado, quero dizer que no dia do debate, eu, o Léo Lins, o Murilo, fomos lá para fazer um vídeo com o Cabo Daciolo, que saiu no SBT. Ele tratou todo mundo muito bem. Eu acho que era o candidato mais aberto, o candidato mais gentil que compareceu ao debate aqui, foi o Cabo Daciolo. A gente estava até meio assim, será que ele vai pegar a pilha que nós vamos lá brincar com ele, fazer vídeo e tal? Foi o cara mais gentil. O cara é muito gentil, entendeu? Não gentil. Vamos lá então. Todo mundo percebeu que você era uma pessoa especial quando você começou a aparecer nos debates. O Cabo Daciolo, uma vez, se fosse eleito, você ia simplesmente falar, bom, Deus, agora é contigo? Na verdade, eu já estava nos montes pedindo a ele direção, como guiar e governar a nossa nação. É difícil a situação. Na verdade, uma certeza eu tenho, é que não tem como governar essa nação sem Deus. Não tem como mudar essa história sem Deus. Com ele à frente tem vitória para a nação. É o que eu tenho certeza. Você já perdeu a sua Bíblia em algum lugar? Porque todo lugar que você vai, você está com ela. Olha, essa aqui faz parte do pleito da 55ª Legislatura. Eu entro com ela no Congresso Nacional e eu quero encerrar com ela esse momento desse 55ª. Posso ver? Por favor. Olha aqui, é usada mesmo, hein? Essa aqui não é o que eles chamam de desodorante de crente, porque tem crente que usa a Bíblia igual a desodorante, né? Só embaixo do sovaco e só isso e não lê. Essa daqui dá para ver que é bem folheada aqui, ó. Você faz anotação aqui ou não? Posso, sim. Faz anotação aqui. Tem anotações aqui, ó. Está vendo? Essa é a lendária Bíblia do Cabo Daciolo, né? Agora você tem um destaque participando dos debates. Para um candidato chegar a concorrer à presidência deve ser uma selva dentro do próprio partido. Porque o partido tem muitos deputados, tem muitos senadores, tem muitos políticos e eles devem se matar para ver quem sai de presidente. Você é um cara que o Brasil nunca tinha visto com uma projeção, assim, nacional. Como é que você conseguiu a vaga dentro do partido para sair presidente? Deus, sobrenatural. Foi Deus. Deixa eu explicar como foi. Eu, na verdade, eu já entro no Congresso Nacional de forma sobrenatural. Eu venho candidato, inicialmente, a deputado federal pelo PSOL. Um partido que não me queria dentro dele. Não me deram tempo de televisão nenhum. A minha base é uma base militar. São os bombeiros militares e a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Também não me queria dentro do PSOL. Mas Deus falou para mim, meu filho, vai lá, abre a tua boca e começa a falar de mim lá dentro. E todas as vezes que eu tinha oportunidade de falar dentro do PSOL, eu falava de Jesus Cristo. Eu pregava o amor para eles. Conclusão. Sem tempo de televisão, sem papel, sem material, numa campanha com 36 mil reais, Deus faz com que eu tivesse 49 mil, 831 mil votos, tive voto em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro e sentasse na cadeia de deputado federal. Só que um ano antes de estar lá, Deus usou a boca de vários profetas, dizendo, assim, manda dizer o Senhor. Vou te colocar no meio dos grandes. Quando chegar lá, você abre a tua boca e fala de mim lá dentro. Se você parar e observar o da Senhor dentro do Congresso Nacional, todos os nossos pronunciamentos, eu começo dizendo glória a Deus. No meio dele, eu abro a Bíblia, dou uma mensagem, no final eu digo que juntos somos fortes, não passemos atrás e Deus está no controle. Nós pregamos amor e muitas pessoas do PSOL aceitaram Jesus e caminharam com Jesus da forma deles. Você chegou a entrar no PSOL por ter alguma inclinação ideológica parecida com o PSOL do PSOL ou só porque foi a oportunidade que apareceu? Olha, na verdade, eu venho numa luta de classe do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Tivemos naquela época, nós tínhamos um salário de 900 reais em 2011 no Corpo de Bombeiros e o PSOL, com a deputada Janira Rocha, assim como o Ciro Garcia no PSTU, a Clarissa Garotinho, o Flávio Bolsonaro, muitas pessoas nos apoiaram. Mas a Janira Rocha, ela esteve conosco dentro do quartel central. Foi a que abraçou a neve e a causa. No momento que o Cabral atirou, tacou bomba nos militares, atirou nos militares. Mas depois você foi expulso do PSOL, por quê? Eu fui expulso porque eu coloquei logo inicialmente, eu falei que todo poder emana de Deus, que o exerce de forma direta e também através do povo. Aí não gostaram? Não gostaram e também fiz uma outra defesa. Fiz uma segunda defesa, foi os militares do caso Amarildo. Eu tenho provas que aqueles militares não mataram o pedreiro Amarildo. Eu tenho vídeos com aqueles militares em outro lugar. O que aconteceu, na verdade... Apresentou para a polícia essas provas? Já tinham todas essas provas. Todos têm essa prova. Porque é uma propaganda do PSOL que foi os militares que mataram o Amarildo. Vamos para a realidade brasileira, nação brasileira. Vamos pegar a Rocinha, uma das maiores favelas da América Latina, a Rocinha. Gera por semana 10 milhões por semana. Por trás dela tem um poder, tem um político ali por trás. Como é que a droga chega, como é que o armamento chega. Então não querem... Quando entrou o PP e o major Edson Santo, um homem íntegro, um homem verdadeiro, chefe de família, tem uma mocinha de 8 anos e é a filha dele. Aquele homem chega lá e começa a pegar os criminosos, sem dar um tiro. Como? Ele começa a se relacionar com os moradores. E os moradores começam a entregar para ele onde é que moravam os bandidos. E ele começa a pegar todo mundo. Entendeu? Essa é a verdade. Comecei a trabalhar. Ele tinha envolvimento também. Tem um caso ali. Eu não quero entrar no caso de quem era Marildo, mas eu quero falar dos policiais. Aqueles policiais, eu tenho prova deles em outros lugares. E por isso você foi expulso do PSOL. Você foi contra a agenda. Primordialmente foi porque eu botei a PEC de número 12 que falei que todo poder emana de Deus. E eu confirmo, todo poder emana de Deus. Bom, vamos falar agora, porque você falou da URSSAL, isso viralizou, certo? Da URSSAL. O que é a URSSAL, afinal? Olha, na verdade, existe o Foro de São Paulo. Você chega em Quito, no Equador, você vai ver lá que tanto a URSSAL quanto a UNASU é uma coisa só. Eles simplesmente... O que quer dizer a sigla, a URSSAL? A URSSAL é a União da República Socialista Latino-Americana. Ok. Na Constituição Federal, você vai ver no artigo de número 4... É uma União Soviética Latino-Americana. Sim, eles estão unindo para ter um único povo. Existe a Ordem Mundial, o desejo da Ordem Mundial para controlar tudo é fazer um único, como se fosse um Estado, você pega a América do Sul e vai virar um único povo. Um governo central. Central. E aí, como é na Europa, eles querem tentar provocar isso. Você acha que a hora que o mundo estiver unificado, o anticristo vai ser o governador do mundo? Na verdade, olha o que está acontecendo. Nós chegamos agora a 8 bilhões de seres humanos espalhados em todo o mundo. Quem está por trás da Ordem Mundial? Eu falo, 13 famílias específicas. Você pega as principais, Rockefeller, Rockefeller, Morgan, Bush... Os Bushes estão? Sim, sim. Soros. Fala muito no soro. Eles também, a Bushes é a quinta família mais rica do mundo. Eles controlam. A economia mundial estagnou, parou. E aí, como é que eles fazem? Eles precisam destruir e matar. Como é que eu vou construir novamente o SBT aqui? Eu preciso destruir o SBT aqui para poder construir novamente. Assim é. E destruem. Isso não é agora. Se você parar para analisar e estudar um pouquinho a história, isso são ciclos da humanidade. Em determinado momento, eles matam, eles destroem, para depois reconstruir. Eles ficam controlando. Mas, Maitabo, quando você falou da Orsal, muita gente tirou sarro e fez meme. E onde você pegou as informações sobre a Orsal? Até para mostrar para quem tirou sarro e fez meme. Eu falei, eu até expus para todos, quando eu questiono o Ciro, eu já tinha a prova. Eu deixei ele falar e já sabia da verdade. No dia seguinte, eu mostro a verdade para todos. Quando ele disse que não era, eu disse que eu estava em cima. Do grupo do Foro de São Paulo, só o Ciro não tinha sentado na cadeira de presidente da República. Na verdade, o Ciro não vem como presidente com tanta força, porque houve uma briga de egos entre a esquerda. Porque senão eles iam ter muito mais força e iam ser, talvez, diferente. Deus permitiu que eles brigassem e começassem a discutir e proporcionou que hoje o Bolsonaro é o presidente. Você sempre se coloca assim, está lá o Ciro, a briga da esquerda, está aqui o Bolsonaro na direita. Você se identifica mais com esquerda ou direita? Qual que é a sua ideia, filhão? Na verdade, esse papo de esquerda, direita, centro, é tudo mentira. É só para dividir o povo. Eles são tudo amiguinhos. Eles sentam lá no cafezinho e ficam todo mundo junto. Não acredite nisso. Isso aí é dividir para conquistar. É para dividir o povo. Você acha que o Bolsonaro é amigo do PT? Se você olhar o início, você vai ver nas votações na época de Lula, você vai ver que caminhavam juntos em vários momentos. Você vai ver que sim. Mas eles não podem ter separado depois? Sim, podem. Podem sim. Mas é justamente o que eu estou falando. Você pega lá dentro do Congresso, faça um convite a todos. Eu estou no gabinete 803 da Alex 4. Quem quiser ficar um dia com o Cabo Daciolo dentro do Congresso Nacional para ver como funciona, o que se vota dentro do Congresso Nacional é tudo contra o povo. E aí você vê que está tudo junto. Na hora da votação você entende isso. Você pega agora. Você pega, olha, nós tínhamos a oportunidade de ter o voto impresso. Virou lei. Aí o STF vai e derruba alegando que não tinha um bi-800 para bancar o voto impresso. Mas teve 2,6 para dar para os partidos políticos para ficar bancando a quadrilha que está estourada no nosso país. E tinha no da saúde e da educação. Será que isso é certo? Isso está errado. E que história é essa que Brasília seria a réplica de Aketaton? Aketaton. Aketaton? Está errado? O que é Aketaton? Na verdade é uma cidade egípcia que foi construída no centro do Egito. O rei, na época, era Akenaton, o faraó. E é verdadeiramente a réplica. Você vai ver que o primeiro lago artificial construído no mundo foi em Aketaton. E aí fizeram exatamente Brasília, no centro do Brasil. Colocaram ali e fizeram o primeiro lago artificial, adorando ao Deus Sol. Se você observar, tudo está voltado à forma de pirâmide. Tudo é concentrado porque eles alegam que vai ter uma... É como se tivesse uma concentração de energia ali. Isso foi planejado por quem? Pela Nova Ordem Mundial. Você envolve Nova Ordem Mundial, Iluminatis e Maçonaria. Você enquadra eles todos e você vai ver que eles estão controlando a humanidade. É tudo para eles e nada por um. Você não tem medo de mexer com a Nova Ordem Mundial? São poderosos. Você está numa TV aberta falando dos caras abertamente. Olha, eu sirvo um Deus vivo. E o Deus que eu sirvo, ele fala aí daquele que tocar no meu ungido, no meu servo. Eu estou passando por esse mundo e eu quero poder falar de amor e falar a verdade ao povo. Eu espero que esteja ocorrendo aqui um despertar, que todos possam pesquisar. Quando eu falo de uma morte de massa que está por vir, eu estou falando do final de um ciclo de 70. Estudem sobre os caixões da FEMA. Observem isso que o senhor está falando agora. Caxões da FEMA. Existe um cenário de morte de massa provocando para qualquer momento. Os caixões da FEMA é que já tem o governo americano, já encomendou muitos caixões, não é isso? E já está guardado num depósito, tipo uma área 51 que está guardando um monte de caixões. Espalhado pelo mundo já. Já está sendo espalhado pelo mundo. Você acha que vai ter um genocídio mundial? Existe uma guerra iminente para acontecer. Pare e observa. A Rússia com a China já estão juntas. Houve há pouco tempo, agora, do mês passado, exatamente do dia 11 ao dia 15, houve uma atuação das tropas, tanto da China quanto da Rússia, chama-se Vostok, em simulações de guerra contra os Estados Unidos. A Rússia e a China já estão enchendo de armamento a Venezuela e a Bolívia. Enquanto a partida, os Estados Unidos estão colocando armamento aqui no Brasil. O armário não está próximo. Na verdade, eles tentam provocar o fim. O fim, só quem sabe o fim é Deus. Só Deus pode determinar o fim. Na verdade, o que eu acredito é que o Brasil tem 160 milhões de brasileiros. Daqui, tem mais, ou melhor, 160 milhões de cristãos. Tem pessoas com o joelhinho dobrado nesse exato momento, falando de Deus em algum momento. Isso atrapalha. Isso atrapalha as forças do mal. E o bem prevalece. Se o povo clamar a Deus e proporcionar o bem, o mal não vai predominar. Então, quem é Daciolo? Como é que surge Daciolo? Como é que Daciolo vem candidato à presidência da República? Justamente de forma sobrenatural. O partido também, eu não tive 100% do apoio do patriota para vir. Não tive, nós não tivemos. Assim como também eu não tive, em várias pesquisas, todos vinham, o Daciolo estava sempre com 0%. Eu nunca saía do 0%. Mas o resultado final, eu estou na frente do Meirelles, eu estou na frente da Marina, eu estou na frente do Álvaro Dias. Se colocassem a verdade ali, se permitisse que Daciolo fosse em todos os debates, se não tivesse essa pesquisa fraudulenta, data folha, onde fica induzindo o povo àquele candidato. Porque, na verdade, o povo estava cansado do PT, mas o povo queria algo que mudasse. Muitos foram para o Bolsonaro justamente porque viram a possibilidade de Bolsonaro ganhar e tirar aqueles que estavam há 13 anos no poder, que é PT e PMDB. Eles estavam juntos no poder, não é um só. Eles estavam juntos no poder, matando o nosso povo. E eu acho que, na verdade, o que ocorreu e o caminho que se direcionou e o resultado que veio é porque Deus proporcionou, porque todas as autoridades são construídas por Deus. Se Bolsonaro está no poder hoje, sentou na cadeia de presidência da República, é porque Deus permitiu. Você está torcendo por ele? Eu oro para que... Eu torço pelo Brasil. Ok. Eu torço pela nossa nação. Cabo, você sempre foi evangélico ou você já foi da bagunça? Fui da bagunça, irmão. Bagunçou bastante? Baguncei bastante. Bagunceiro mesmo. Eu, na verdade, eu... Gosta mais hoje ou gosta mais quando era da bagunça? Olha qual é a minha verdade. Eu aceitei Jesus Cristo com 27 anos. Mas eu estou vendo um sorrisinho de... Tempo bom da bagunça. Eu estou vendo que a bagunça não era tão ruim. Na verdade, existe uma luta diária. Todos os dias você está enfrentando uma luta. Você luta... Existe carne e espírito. Você luta... Carne, espírito e alma. Você luta contra a sua carne todos os dias. Eu era um homem muito mulherengo e muito beberrão. Gostava da cerveja, da caipirinha. Você é bem carioca? Você é carioca? Olha qual é a minha história. Eu sou filho de militar, meu pai é coronel viador. Eu nasci em Florianópolis. Com meses eu fui morar em... Ah, você não é do Rio. Não. Por causa do glória a Deus, todo mundo acha que é do Rio. Olha, eu nasci em Florianópolis, mas com meses eu fui para o Rio de Janeiro e sempre moramos ali. Sempre estivemos no Rio de Janeiro. Eu, particularmente, fui em Florianópolis uma única vez.